O CONSELHO DE PAULO Ele não suportava os cristãos Porque Paulo, ele era falecido Sabe? Ele sabia tudo sobre a lei, sobre a religião Ele era conhecedor das leis Ele estudava Ele buscava a vida cada vez mais Ele andava com um homem chamado Garmariel O sinal dele é esse Garmariel Por quê? Ele era professor de Paulo Ele passava os ensinamentos para Paulo Garmariel Era muito inteligente Ele conhecia todas as leis Lá no passado Ele estudava as traduções Ele conhecia a lei E um dia Acho que Paulo tinha 13 anos Mais ou menos Porque, sabe? Todos os meninos judeus Que tinham 13 anos Eles precisavam estudar na Sanagoga E Paulo foi Chegou até o dia Ele chegou lá Para sentar Para atender E aí quem chega Garmariel Paulo ficou ali Novo Ficou curioso Puxa Chegou para atender com o salmão E ele começou a ser Seguestrado por Garmariel Ele buscou aprender A professora estudou muito A religião judaica Ele era fariseu E Paulo queria conhecer Muito a fundo Deus Ele conhecia A lei Ele queria conhecer Mais e mais Sobre O povo Ele queria saber Mais Estudar Mas Paulo Não gostava dos cristãos Apesar de tudo isso Ele odiava os cristãos Não sei se vocês sabem Mas no capítulo 7 De Atos Aparece um homem Chamado Estêvão Osnaldo é esse Nesse capítulo Capítulo 7 Estêvão está ali Pregando o nome de Deus E muitas pessoas Estão entendendo Olha eu quero Jesus Eu aceito Olha que mensagem forte Olha que o céu Que está falando Parece tocado pelo Espírito O que aconteceu? Os fariseus viram Estêvão estava ali em pé E foram ali Começaram a bater Nele Começaram A castigar Até que Chegava a pedra Estêvão foi o Espírito Mas o Espírito Por quê? Por Paulo E aí o povo Começaram a pedra E jogaram a pedra Nele E a gente Mocicou Claro Batia na bolsa No corpo Mas eu quero Falar para você Para ficar Para ficar bem claro Um pouco mais De forma bem explicada A vida de Paulo Parece que Paulo Tinha dois nomes Né? Em Atos capítulo 13 9 Diz ali Todavia Saulo Também chamado Esse chamado É... Ele tem a nova Também chamado Paulo Saulo Paulo Eu vou dizer confuso Eu não estou entendendo Eu não estou assim Tinha dois nomes É um pouco confuso Mas eu vou explicar Para que fique mais claro Paulo Realmente Tinha dois nomes Duas identidades Digamos assim Identidades diferentes Temos a identidade Em grega Porque Era da família Mas temos a identidade Também Judaica Né? Porque Enfim Isso Parte da família Da fé Mas Saulo Vamos pensar em Saulo Saulo Significa Saulo Também Né? E tem o nome Que significa Que o nome Saulo Porque no antigo Estamento Você encontra Saulo Você encontra esse nome Saulo E tem também Paulo Paulo É um nome grego Porque Não sei se você sabe Mas Paulo Ele pregava Para judeu Não Ele não pregava Para judeu Paulo Pregava Para gentios Esses são os gentios Porque gentios Realmente é separado No passado Paulo foi Escolhido por Deus Foi escolhido por Deus Para pregar em outros países Em outros estados Em outros lugares Em lugares diferentes Então ele usava Ele começou A nossa Se chamava de Paulo Para se igualar Com a população Dos gentios Ali Daquela região Gentios E não gregos Então ele esqueceu Ninguém mais Não tinha Seu salvo Não Ele começou Se chamava de Paulo Eu Estive nos Estados Unidos E lá nos Estados Unidos Ninguém sabe Falar meu nome Ah Daniel Não Não consegui O meu nome Nos Estados Unidos Como é que é? Isso Melo Também agradeci Para conhecer Mas lá não Não sei falar meu nome A do Miram É meio complicado Por exemplo Se um dia Eu for para os Estados Unidos Eu não posso falar Ai O meu nome O meu nome é Do Miram Não Não vou para ele Porque eles não vão conseguir É melhor É ela Mas faz para eles Aprender É mais uma coisa Com o Paulo O povo judeu Só chamava ele De Saulo Só de Saulo Porque Como dizia Os nomes Daquela época Naquela região Mas se ele fosse Para outra cidade Para outro lugar Era melhor Que ele se chamasse De Paulo Entende isso? Entende? Ficou claro? Tá Algumas formas São corretas As duas formas São corretas Certo? Tanto uma Como outras São corretas Algumas pessoas falam Ah não Não Porque Deus Mudou o nome dele Não Não é isso Não Deus mudou o nome dele Não mudou o nome dele Na vida você pode Você não vai encontrar Tá? Deus O que é verdade É que Deus Corríamos a pau É Não importando A região que ele estivesse Em Atos 7 Em 58 Olha só Ali você pode ver Que realmente Saulo gostava Dos cristãos Se lembra lá? Esse erro Foi apetrejado E Saulo E Saulo ficou ali Torcendo Não, não Pode perder esse cara aí Que é crente Não pode Não, não pode Não Que coisa feia Não serve religião Não quer saber de fariseu Não pode ficar aí Vamos perder Vamos perder Foi um dos leitores Que eu vi Porque ele não gostava E diabos Cristãos Desentende? Olha Eu vou começar Para vocês Que eu Também Me perdoe Se tivesse Um cristão Se aproximando de mim Ficava com raiva Mas não conseguia Me segurar Eles estavam muito dados Ficavam nervoso Porque eu sempre queria Eu evangelizar E falar de Jesus E mostrar coisa para mim E eu ficava Tá Legal É verdade Verdade Eu também precia Que é inimigo deles Mas o que ele fez? Paulo Deu Estão 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 E Não somente ele Como outras pessoas Também Outras cristãos Ele era inimigo Estevão Morreu Porque ele foi O desejado Porque ele era cristão E Paulo Gostava De pessoas assim Sabia disso? Sério Né? Muito perigoso Mas Se você Continuar O texto Você vai falar Em Atos 9 De 1 a 31 Na verdade Eles são Muitos versículos Muitos versículos Muitos versículos Muitos versículos Então eu peguei Só o versículo 20 Para vocês Logo começou a pregar Nas cidadoras Que Jesus É o filho De Deus Uau O que aconteceu? No capítulo 7 Paulo era inimigo De Deus Mas no capítulo 9 Nossa Ele já Foi transformado Dois capítulos Depois Virou amigo De Deus Que legal Né? Porque Antes Ele perseguia Os cristãos Mas não Agora ele Preta Para que as pessoas Aceitassem Jesus Não Vem Jesus Perder Alguma Confira De Deus Que diferença Né? Diferença Nos capítulos E Paulo Começou a fazer Ações Reais No sataí Lá Na cidade Dos gentios Para pegar Falava que Jesus Era o único filho De Deus Você pode ver Ele também Olha ali os lugares Que Paulo Foi Fez uma rota Grande Ele fez Três viagens Emissionais E por isso O sinal dele Condiz Com os sinais De missões Os sinais São parecidos Né? Por isso Os montifóis E ele foi Para uma cidade Começou a falar De Jesus Foi para outra cidade Também Falou de Jesus E falou Que Paulo Falava Tudo Acerca dele Ele fez isso Três vezes É muito importante Ele evangelizar É muito importante O que ele acabou Fazendo Ele falou Mostrou de Jesus Para as outras pessoas E mais pessoas Também passaram A seguir O exemplo De Paulo Né? Vocês querem ser Como Paulo Vocês querem ser Emissionais Vocês podem aprender Com ele Então Entendem? Ele foi Para três cidades Diferentes Na verdade Ele foi Para passar Vários lugares Né? Mas foram Três viagens Emissionais Porque eu acho Que todas as cidades Que ele passou Foram umas 22 27 Ele fez várias viagens Foi Para ser totalmente Diferentes Mas as grandes viagens Missionárias São três E eu pergunto Para vocês Quantas viagens Missionárias Vocês já fizeram? Hein? É, né? Porque Paulo Corabioso aí Fez muitas viagens Foi para lugares Diferentes Falou de Jesus E Tem saudades É mesmo Essa ousadia Mas e vocês? Se você está aí na sua Está na hora, né? Porque tem muitos surdos Em lugares assim Muito distantes Lá sozinhos Esquecidos Não sabem Libras Não sabem Sobre Jesus Não conhecem Deus Não conhecem nada E aí? Como é que fica? Você que vem aqui Estava em Curitiba Não quer um lugar bom E tem igreja Você tem opção de igreja Que tem um lugar bom E eu só aprendo Só aprendo Ver minha igreja E aprender Porque eu tenho pastores Sabem isso Tá, mas E você guarda Só para você Você não divide Com alguém? Está na hora de aprender Com Paulo Né? Na verdade Mas uma coisa curiosa Sobre Paulo Não sei se vocês sabem Mas Ele estava colocando Um cavalo Né? Estava ali De repente Uma luz forte Acabou cegando ele Ele caiu no cavalo E ele ficou meio perdido Ali na luz E ficou três dias cegos E teve um moço Que chegou para lá com ele Pôs a mão sobre ele Os olhos dele ali E os olhos voltaram A sua normalidade E ele conseguiu enxergar Mas Tá Voltou a enxergar Começou a falar de Jesus Não Ele levou três anos ainda Para começar O que ele tinha que fazer Ele ficou três anos No deserto Pensando em Deus E sobre as coisas Por quê? Porque Ele encontrou Os discípulos Em Jerusalém Mas os discípulos Não aceitaram Porque Sabiam da história dele E sabiam o que Paulo Podia ser esse Mas tinha sido inimigo De Deus E tinha sido inimigo Dos cristãos Os discípulos Ficaram assim meio Não, não Melhor não Não o quê? Vai que é só uma estratégia Ali Vai prever a gente Eu não sei Não Melhor não E não citaram Paulo Paulo ficou Três anos No deserto Dividindo Pensando E aprendendo E aí Depois Tendo tudo certo Ele ficou Quatorze anos Em silêncio Não fez nada Fazia algumas coisas Uma a outra Mas Não tinha ainda Não havia feito Não tinha Usado a solução ainda Quando ele começou O seu trabalho Ele saiu Do Barnabé Barnabé Ele Ele parou Mas Não sei se é Paulo Ou se é Ele é um cara Inteligente E aí Ele sumiu Ué Barnabé Saiu Entrou Entrou Entrando Paulo Procurou Procurou Encontrou O Paulo Tudo bem Você Está Crente Em Jesus Mesmo Eu oro Eu estudo Eu aprendo E Estudos Profetas Também Antigos Américos E o Vixe Jesus E tudo Porque Jesus É o Messias E é o Salvador Do universo Então Ele parou Nossa Realmente Então Vem comigo Eu vou A gente Para os Povos E aí Começou Uma parceria Barnabé Paulo E Lucas Fomos companheiros De viagem Lucas Comparava Em um lugar Não estava Ele se perguntava Tudo que ele via Tudo Tudo Por isso Que você É Por isso Que você Vê Que Lucas Escrevou O Evangelho E também Escrevou Em um teatro Paulo Não saiu Falando De Jesus A nossa conversão Ficou No deserto Passaram Dos 14 anos Continuou Estudando Estudando Pesquisando Tentando Contrar Jesus Na Bíblia Tentando Realmente Conhecê-lo E parece Que ele Virou Profissional Porque ele Sabia A tinta Por causa De Deus Ele tinha Estudado Ele tinha Realizado Quando ele Começou A fazer Viaje De sua Taria Começou A entrar Em Esses negócios Que são Engrejas Daquela época As pessoas Ficavam Nem dúvida Jesus Eu me disse Sim, sim Tem esse Diferentão Nesse capítulo Você persiga Não, você pode ver Não, espera aí Deixe, confie Ai meu Deus É verdade É verdade Sim, sim Ele não está Com certa Com razão Paulo Começou a mudar Novas igrejas Sabia disso? Paulo Realmente Ele Se especializou Em Deus Mas e vocês? Vocês têm Estudado A obra de Deus? Vocês têm Memorizado Capítulos Ou versículos? Como é que você vai Falar de Jesus Sem fazer isso? Paulo Ele saiu Ele estudou Ele buscou Se for Estudar Conhecer Mais Porque eu tenho A certeza De quem está Ele falando Aí sim Depois de 14 anos Ele fez As suas Viagens E os análises Legal, né? Como que Paulo vivia? Qual era O centro dele? Ele fazia Tendas Também Costurava Roupas Sabe? Usava O tecido O tecido De dar Tenda Para fazer Roupa E ele Vendia Também Entende? É tudo que Se mantinha Ele vendia Também Tendas Estentava Coisa e tal Dava Para comer Sabia Isso Diferente 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 Paulo Veio As suas Viagens Ele Tinha Minha Sucessão Da igreja Ou Na casa De amigos De amigos Também Que me recebiam Certamente É trabalho Né? Entendeu? Outro Ele pudesse Fazer Para ajudar As pessoas Paulo Ele morreu Em 63 Depois De Cristo Tinha um rei Nero Puxa Mida Esse Ele era Muito mal Muito mesmo Ele Nossa Não tinha Água Não tinha Ninguém Na frente E Paulo Eu Era Claro É Você Sabia? Sabia Isso Morreu Decapitado Mas Paulo Nunca Desejou De Jesus Nunca Sempre Se manteve Firme Na fé Fez O que Tinha Para Fazer Sempre Sempre Mas Qual Que é O conselho De Paulo Que nós Vemos Ali Que tem Uma mensagem Paulo Faz Nuitos Conselhos Muitos Mesmo Mas Eu escrevi Um conselho Está em Um versículo E é um versículo Que eu gostei Muito Eu quero Gostar Para vocês Veja só Todavia Todavia É Não É Errado Todavia Não tem Significado Claro Não é Não Me Importo Não É Importante E também Não considero A minha vida De valor Algum Para mim Mesmo Se Tão Somente Puder Terminar A comida E completar O ministério Ou Trabalha Que o Senhor Jesus Me Confiou De Testemunhar O Evangelho Da Graça De Deus Entendeu Esse versículo Algumas Fábios Diferentes Eu vou Tentar Esplicar De uma Bíblia Para vocês Para ficar Mais fácil Eu Paulo Não Acho Importante A minha vida Não O Importante É De Deus Porque Deus Deu Um Trabalho Deu Uma Missão E Eu Tenho Que Ser Nigo Eu Nunca Vou Desprezar A Missão Que Ele Deu E Eu Vou O O Fim Ficou Mais claro Ficou Melhor Mas Se Olhar Esse Versículo É Um Versículo Muito Importante Paulo Diz Que A Ele Importa Esse Diz É Muito Diferente Mas O Conselho Dele Olha Só As Coisas De Deus São Mais Importantes Do Que As Coisas Do Mundo As Coisas De Deus São Mais Importantes Que As Coisas Do Mundo Entendeu Consciências Capítulo 2 Diz Que Você Precisa Pensar Em Deus Que O Alinhado Deus E Não Pensar Nas Coisas Da Terra O Que São As Coisas Do Mundo Coisas Da Terra Maldade Pecado Fofoca A Mentira Traição O Matário O Rubar O Carreado O Curvoso O Pensar Por exemplo Coisas Listas Né Pornografia Coisas 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 São Do Mundo Porque Melhor Se Pensar Em Deus As Vezes A Sua Mente É Suja Você Encontra Sujeira Deus Entra Na Sua Mente Dá Uma Olhada Poxa Mas Tem Muita Sujeira Aqui Eu Vai Esperando Até Você Depois De Tanto Pecar E Peca E Peca E Peca Você Vai Sentir Coisa Errada Você Só Voltou Sujeira Na Sua Mente Sua Mente Se Enche Coisas Erradas Coisas Fáceas Por exemplo Você Acorda De Manhã A Primeira Coisa Que Você Faz Quando Acorda É Pensar Em Deus Ou No Whatsapp Se Você Pensou No Whatsapp Primeiro Me Perdoa Qual você Está Ficando Porque Whatsapp Começa A ser Um Ídolo Para Você É Porque Você Faz o Primeiro Pensamento Você Precisa Pensar Em Deus Ou Se Você Acorda De Manhã E Você Pensa Em Deus Ou Você Pensa No Facebook O Pai Não Quero Ver A gente Está No Se Pensa Chega Olha Esse Olha Cuidado 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 Porque Primeiro Você Deve Pensar Em Deus As Vezes As Pessoas Começam Digamos A Esperar Em Boas Porque Voltam Seus Pensamentos Ter Erradas Por Isso Que Tem Tanto Valor Os Pensamentos Os Nossos Pensamentos Devem Estar Arranhados Com Deus Você Entende Isso Primeiro Pensa Sempre Em Deus Você Pode Encher Essa Água Que Se Você Pode Mas Não Se Tornar Escravo Diz Porque Perigoso Se Tornou Ídolo Para Você Cuidado Tá Também Às Vezes Você Se Se Volta A Deus Ou No Seu Namoro Porque Às Vezes As Oram Olha Deus Eu preciso De Um Namorado Eu preciso De Uma Namorada E Quando Consegue Finalmente Namoro Substituir Namoro Por Deus Substituir Deus Por Namoro Primeiro Pense Deus Depois Você Pode Pensar Em Cual Coisa Que Te Faz Bem Tá Não Sei Às Vezes Você Acorda De Manhã Ou Você Pensa Em Beber Não Preciso Tomar Alguma Coisa Aí Preciso Fumar Ou Preciso Fazer Eu Preciso Sufrir Minhas Vontades Eu Preciso Eu Preciso Você Só Olha Para As Vontades Porque Tem Algo Dentro De Você Talvez Seja Mais Forte Em Deus O Mundo Causa Mais Forte Isso É Perigoso Estou Cuidado O Conselho De Paulo É Esse Nós Pensemos Primeiro Em Deus Cris Consciências Capítulo 3 Versículo 2 A Minha Mente É Estar Alinhada Com as Voces De Deus É Sério Quem Escreveu Consciências Você Sabe Paulo Paulo Segundo Conselho De Paulo Nunca Abandonar O Ministério Que Jesus Nos Deu Não Não sei se Vocês Sabe Mas Paulo Estava Viverinho Ele Estava Chegando Carpudinho Algumas Pessoas Também Dizem Que Paulo Estava Estava Ficando Meio Careca Meio Calvo Porque E Estava Pelo Velho Estava Com Um Programa De Visão Ele Não Conseguia Chegar Direito Um Velhinho Que Não Conseguia Dar Direito Tinha Pegado Sua Blingada Mas Continuava Pregando Pregando A Palavra De Deus Isso Nunca De Acontecer Ele Começou Jovem E Mesmo Estar Feliz Seu Trabalho Continuou Ele Continuou Pregando Falando De Deus Aqui Na Bíblia Acho Que Pelo Menos Passaram Já Trezentos Surdos Trezentos Surdos Mais Ou menos Mas Que saíram No caminho De Deus Se Desviaram De Algum Motivo E Saíram Saíram Teve Uma Grande Evasão De Crentes Mas Hoje Vocês São Uma nova Geração Olha Os Crentes Estão Aqui Tem Gente Chegando Tem Sim Deus Aquele Dissério Mas Nós Vamos Ter Essa Consciência De Que Nós Não Podemos Deixar O Trabalho De De Deus Deus Que Dá O Bom Para Mim Para Vocês Não Não Você Lembra Mais Um Dia Jesus Estava Contando Uma Parábola A Parábola Dos Talentos Aquela era Dinheiro Tá Eu Ponto Dinheiro Tinha Um Senhor Ali Ele Entregou Uma Moeda Para Algumas Pessoas O Homem Recebeu Cinco Talentos Ele Começou a negociar Aquele Dinheiro Ele Recebido Ele Deu Muito Mais Dez Talentos Ele Tinha Cinco Cinco Ele Chamou Outro Funcionário Entregou Um Talentos O Funcionário Pegou Agradeceu Foi Tanto Medo De Perder Aquele Dinheiro Que Ficou Ai ai O que eu faço Agora Não Vou Enterrar Debaixo De Uma Árvore Deixou O Dinheiro Lá Erra Escolhe Viada De Guardada E Um Dia Chega Volta O Patrão Pergunta Cadê Meu Dinheiro Não Espere Espere Foi Lá De Arvore Entregado Desentrega A moeda Dá Uma Empatinha Na Colom Derroga O Patrão Aí O Patrão De Uma Olhada Poxa Mas Você Sabe Que Eu Sou Eu Sou E Você Vai Sabe Consequências Por Que Você Não Fez Prosper Essa Moeda Porque Aquele Chefe O Senhora Ele Ficou Muito Irritado E O Funcionário Ficou Na Volta Também E Por Calma Desculpa Desculpa Não Vem Cá Chegou Alguém Uma Grupo De Soldados Deu Maravil Poxa Preso E Enfim Foi Preso Jesus Dizendo Essa Parábola Para A Gente Mas O Que Isso Quer Dizer Deus Um Dia No Futuro Irá Nos Julgar O Dia Do Junso Vai Chegar E Deus Ele Deu Dons Para Todos Nós Alguns Tem Cinco Dons Outros Diz Alguns Têm Um Um Dons Só Alguns Tem Dois Mas E Vocês O Que Vocês Fazem Com Esses Dons Ai Eu Não Sei Deus Não Fica Com Esse Dons Mas O Que Eu Faço Agora Não É Melhor Ninguém Saber É Melhor Ninguém Saber Você Fazer Isso E Fim De Dado Está Conceando Então Me Cuidado Com Isso Muito Cuidado É Melhor Você Começar A Resercer Esse Dons Começar A Praticar Começar A Desenvolver Esse Dons Porque Se você Escondê-lo Você Está Fazendo O Contrário Do que Paulo Ensina Ele Está Abandonando O Ministério De Jesus Sabe Paulo Mesmo Velhinho Ele Nunca Parou De Aprender Em Filipenses No Capítulo 4 Versículo 11 Paulo Paulo Porque Eu Eu Aprendi A viver Contente Em Todas As Situações Do Temo Que sério Né Eu fico Passando Como é que Aprende Com Isso Assim Aí Ele Está Tadérico Tá O que Isso Quer Dizer Não Quer Dizer Que Tinha Problema Porque Problemas Existem Sempre Brigas Existem Tristeza Existe Muitas Coisas Existem Ele Exalmou Problemas Porque O Barco Que Quebrou Ele Foi Metado Uma Cobra Sabia Disso Ele Vai Pedrejando Tudo Bem E Correu Problemou Paulo Tinha Muitos Problemas Ele Tinha Problema Com Pedro Porque Os Dois Paravam Discutir Sabia Com Bartabé Também Já Trigou Com Marcos Paulo Começou a Escrever Uma pessoa Irritada Mas Quando Ele Ficou Velhindo Ele Entendeu Puxa Não podia Ser Assim Eu Tenho Que Ser Uma Pessoa Mais Calma Mais Mança Vivendo De acordo Com as Pessoas E Apesar De Tudo Ele Nunca Parou De Aprender Nunca E Vocês Vocês Acharam que Eu Chegar No Bom Limite Não Precisa Aprender Não Pode Fazer Isso Aprenda Cresça Se Desenvolva Faz Sete Anos Que Eu Se Libras Venho Estudando Libras Todo Dia Eu Faço Alguma Pesquisa Eu Vejo Um Filme Eu Faço Um Diferente Eu Tento Descubir Coisas Novas Eu Tento Aprender Descubir Com as Ficadores Eu Faço Muitas Pesquisas Porque Eu Não Posso Parar De Aprender Né Eu Sou Cristão Muitos Tempo Quase Tempo Que Eu Sem Livres E Todos Os Dias Eu Leio Todos Os Dias Eu Quero Aprender Que Eu Não Conhecer A História Conhe Paulo O que Você Tem Para Me Enxinar Tem Uma coisa Curiosa Sabe Eu Não Posso Parar Não Posso Que Para De Aprender Mas E Você Se Você Quer Trabalhar Que Ótimo Se Você Serve Que Ótimo Mas O que Você Não Pode Parar De Fazer O que Você Faz Não Pare De Aprender Porque Se Você Parar Então Se Você Aceitava Tudo Sério Gente lá Eu Já Comitia Com Deus E Como Que Foi Eu Acho Quando Eu Tinha Uns 14 15 Anos Deus Me Deu Um Bom De Desenhar Você Sabe Que Eu Desenho Todo dia Eu Desenhava Desenho E Eu Desenhava Costumava Desenhar As Pessoas E Os Ambientes E As Coisas E Aí Eu Parei Parei O Tempo Foi Passando Eu Me Senti Meio Mal E Nossa E Não Sabe O que Acontecendo Puxa Eu Acho Que Eu Preciso Voltar A Desenhar Comecei A Desenhar Novamente E As Coisas Foram Voltando Eu Acho Que Ficou Melhor Porque Ali Os Meus Desenhos Me Ajudam Mais Minhas Perações Porque As Fica Um De De Entender Talvez Eu Desenho Ajude Né Só que Deus Me Deu Esse Dom Eu Não Posso Escondê-lo De Deus Te Deu Um Dom Mas Como é Esse Você Já Vem Desenvolvido Ou Você Tem Guardado Para Você Mesmo Por favor Tá Por Favor Pratique Vem Parado Vai Fantique A Treia Da Cres Porque Um dia Você Vai Chegar De Frente De Deus E Ele Só Tem Que Se Explicar Isso É Muito Perigoso Mas Muito 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 Perigoso Né E Como você A gente Falou Também Ele Quer Que Eu E Você Nós Possamos Ser Testemunhas Da Graça De Deus Eu E Você Nós Podemos Chorar De Jesus Eu E Você Podemos Sinalizar Apresentar Jesus Algumas Pessoas Acham Que Só Vem Perdendo Porque Pensam Que Só O Pastor Pode Orar Porque Só O Pastor Pode Ensinar Ou Só O Pastor Pode Mastelizar Só O Pastor Pode Fazer Lições Só 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 O Só Pastor Pode De Precisa Ah Por Favor Né Todos Nós Somos Escolhidos Por Deus Sabe Salmo Salmo De Número 24 Diz Versículo 1 Deus É o Senhor Da Terra É o Senhor Da Natureza Com os Animais Vocês Têm Deus Deu A Vocês O Espírito E Também Deu A Vocês Poder Poder De Anunciar Lembra Lá Atos 1 8 Que Eu Dei Poder Para Que Vocês Possam Testemunhar E o Misério Tanto Em Isola Marinha Judéia Tanto Sué E Da Terra Deus Deu Poder A Vocês Podem Testemunhar Mas Como assim Testemunhar É Apresentar Jesus Na Nossa Vida É Explanar Sua Vida Mostrando Onde Que Ele Se Encontra Onde Que A Para Na Sua Vida Sabe Que Tem Jesus Mesmo Só Tem Defeito Falha Ah Não Porque Ele Pode Fazer Eu Não Não Ele Fez Ele Fui Eu Pare Com Isso Porque Deus Te Escolheu Não Ele Vai Vai Nas lições Vai Futilizar Vai Falar Jesus Você Pensa Não Agora Não Vai Deus Escolheu Ele Já Escolheu Em Atos Muito Diz Isso E Esse Versículo É Muito Céreo Também Ide Porque Deus Te Deu Poder Diante Do Senhor A Todas As Pessoas Surdos Ou Viz Faz A Pessoa Que Seja Se For Homens Se For Mulheres For Crianças Se Poderiam E Aceitar Essa Missão Vai Se Você Está Diver Essa Coisada Na Sua Você Vai Sair Perdendo Vai Sair Perdendo Não Não Precisa Não Quero Trabalhar Tem Tanto Para Pessoas Trabalhando Não Precisa Trabalhar Não Ele Não Trabalhe Ele Também Vai Ó Ele Já Foi Eu Preciso Ir Eu Acho Tu Trabalhei Lá Chega Não Não É Assim Hoje Também Trabalha Continua Você Precisa Atreter Você Precisa Melhorar Precisa Atreter Sempre Não Esqueça Do Ministério Nunca Esqueça O Trabalho De Deus Não Pense Nas Coisas Do Mundo Não Fica Servir Cuidado É Grigoso É É Deus É Um Conselho Para Vocês É Conselho De Paulo O Primeiro É Aline Esse Pensamento Em Deus O Segundo É Que Nós Precisamos Pensar Muito Mais Nas Coisas De Deus Servi-lo Não Se Do Nosso Trabalho O Terceiro Conselho É Que Nós Precisamos Anunciar Falar Anunciar A Todas As Pessoas Você Tem Pensado Em Deus Você Tem Servido A Deus Você Tem Anunciado De Deus Ou Você Anunciado O Pastor Tem O Primeiro Tem O Segundo E O Terceiro Também Não E Agora Então Hoje Você Pode Você Pode Ser Transformado E Eu Quero Orar Para Vocês Agora Quero Orar Com Sua vida Bom A Unique Coração Tem Poder Não Tem Poder Mas Deus Que Vê A Minha ração Ele Sinta Poder Para Demonstrar Sua vida Se Você Querer Se Você Quer De Verdade De Coração Mudar Sua Vida Eu Digo Você Fique Em Pé Fique Em Pé Porque Deus Vai Olhar Você Cá A ideia Vai Tira Pessoal Amém 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 Mas Eu Vou Fazer Bem Seria Para Vocês Pensa Bem Atenção Se Você Quer Você Fica Em Pé Se Você Não Acha De Conselho Você Senta Porque Você Tem Pensar Pensar Em Deus Pensa Nele Pensa Serviu Trabalhe Com Seus Donos Dias 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 Fala De Jesus Para Seus Amigos Para Sua Família Para Todas As Pessoas Sério Entendem Você Entendeu Foi Claro Se Você Não Entendeu Pai Desculpa Eu Não Foi Bem Eu Entendi Então Senta Pode Sentar Porque Se Você Entendeu Claramente Você Ficou De Pé Você Sabe Que É Sério Porque Não Importa Se Eu Vim Você Ficar Em Pé Aí Você Viu Não Eu Tive Deus Viu E Se Você Ficou Em Pé É Para Você Aceita Essa missão Você Você Quer Pensar Em Deus Você Quer Falar Do Senhor Para As Pessoas Também Quer Você Vem Tá O Falar De Deus Deus Ele Manda É Sério Se Você Não Tem Coragem Por favor Você Senta É Melhor Você Sentar Tá Para De Ficar Sentado Sem Problemas Ok Vamos Agora Então Senhor Jesus Paulo Realmente Nós Vemos Aqui Que Ele Deve Uma Vida Muito Séria Em Obediente Senhor Desde Quando Era Jovem Até A Sua Relice Ele Também Nos Ensina Muito Tempo A Começou Morte Também Pai Ele Nos Mostrou Que Deve Estar Em União Com Senhor Mostrou Que Nós Devemos Obedecê-lo Devemos Amá-lo Devemos Pensar O Senhor Primeiro E Algumas Coisas No Mundo Ou WhatsApp Facebook Ou IPP Então Vocês Não Deixar Todas as Coisas De lado E olhar Para Deus Para Nós Podemos Senhor Eu O Desejo Nós Queremos Pensar Também Conversar Com Senhor Ler A Palavra De Deus No Isar Versículo Que Estudar Porque O Senhor Deu Dons A Todos Que Estão Aqui As Pessoas Estão Aqui Já Têm Esse Dom Mas Alguns Estão Escombridos Talvez De O Senhor Se Não Tem O Dom Por Por Senhor Revela 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 Senhor Dê Dons Dê Isso Em nome de Jesus Pai Por Por Os Ajuntes Eu Sei Que Tem Algumas Pessoas Que As Vezes Permanecem Em silêncio Não Porque Mas por Eu Não Eu Não Eu Não Eu Tenho Que 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 Não Seja Assim Porque Cada Uma Das Que Estão Aqui São Cernos Senhor Cernos Senhor Por Deus Errame O Teu Olho Senhor Errame Olhos As Mãos Dessas Pessoas Senhor Que Quando Você Vai Dizar Saem Coisas Boas Saem Coisas De Jesus Tanto Seu Trabalho Na Sua Empresa Ou Em Qualquer Lugar Senhor Por Por Use Dedeis Que Eles Possam Apresentar Jesus Na Família No Portanto Lugar Por Por Pai Em nome de Jesus Abençoa 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 Agora E Para Todos Sempre Amém Amém